Joron falando sobre violência, agora Tiago Berraes. Denise, boa tarde a você, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Hoje teve um debate sobre criminalidade no Senado com especialistas e a crise na segurança pública reabre a discussão sobre punições a menores infratores que representam menos de 4% das autorias de crimes no país. Em uma audiência pública nessa terça-feira, especialistas afirmaram que concordam que o Brasil precisa de um novo projeto de combate à violência. A construção de presídios e a busca por penas alternativas também são apontados como medidas importantes. A Secretária Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Berenice Gianella, aponta que os números sobre menores infratores são bem claros. Isso significa que os adolescentes são responsáveis por 3,64% em nível geral dos crimes praticados no Brasil. Então nós temos muito menos adolescentes do que adultos que praticam crimes. Então acho que a gente precisa efetivamente ter um olhar diferenciado, ao contrário do que se costuma propagar. Os adolescentes não são os maiores autores de atos infracionais, eles praticam muito menos atos do que os adultos. Berenice Gianella, que presidiu a Fundação Casa, ressalta que só em São Paulo os crimes envolvendo adolescentes equivalem a 12%. Presente ao Senado, a segunda sargento da PM de Goiás, Denise Menezes, afirma que só a polícia não consegue combater a violência. O Estado sozinho não consegue enfrentar o crime como ele tem acontecido. Então nós precisamos da parceria da sociedade. E aí quando eu falo de responsabilidade de todos, eu me reporto educação. Quando eu digo educação, eu não digo somente educação escolar, eu digo educação familiar. Então nós precisamos insistir na educação familiar, na formação de princípios, na formação de valores. O debate no Senado, Denise, foi convocado em meio às investigações sobre a morte de Marielle Franco. O pesquisador do sistema socioeducativo, professor da UNB, infiliado ao PSOL, partido da vereadora, Fábio Félix, avalia que só lutar os presídios não resolve o problema. A morte da Marielle tem que significar para nós a restauração da concepção de direitos humanos. No Brasil a gente já tem. Em 1990, a gente tinha 90 mil presos no Brasil. A gente está em 2018, tem mais de 700 mil presos. E não resolvemos o problema da segurança pública. A prisão ostensiva não resolve o problema, especialmente com o modelo carcerário que a gente tem, segurança pública. Só o policiamento ostensivo ou o policiamento ostensivo não resolve o problema de segurança pública. O professor da UNB, Fábio Félix, acrescenta que a concepção da segurança pública no Brasil não é voltada para as pessoas, para a população. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê também um amplo sistema socioeducativo com o objetivo de ajudar na recuperação do menor infrator. São muitas questões e muitas dificuldades e a solução não virá tão rápido, não é, Denise? Olha, todo o sistema de segurança do país apresenta falhas imensas e tem essa questão da formação que foi colocada, que é óbvio, que atrapalha não apenas a segurança, mas atrapalha todo o desenvolvimento do Brasil, que é a precariedade do ensino, a falta de condição do jovem, que acaba meio que sendo empurrada para a criminalidade em algumas regiões. Agora, isso não justifica também o Fábio não ficar com punição, não ter punição, não é, Tiago?